Bem-vindo aqui a NNFM e também o NNPlay. A minha pergunta é, ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo e a apresentação do projeto. Marlon Araújo Oscar de Mello teve presente também, além do Pacheco, estava lá todo mundo, né? O Marlon estava todo mundo e apresentou o projeto. Vocês do Conselho aprovou o projeto, você estava presente também nessa reunião. Boa noite pra você, Max. Boa noite a todos, aos ouvintes, aos torcedores do CSA, a todos os meus amigos aí que estão no programa. Sempre promovendo o nosso futebol lagoano, que é muito importante. E diretamente pra pergunta, eu estive presente sim, ontem. Pra poder, além das atividades do Conselho, também pra prestigiar o nosso Marlon Araújo, o Alarcom Pacheco e o Oscar de Mello também. Foi uma apresentação muito boa, muito importante pro momento do clube. A gente se recolocando nos trilhos, né? E principalmente, vamos dizer assim, com a apresentação de um projeto bem profissional, com os pés no chão, mas do tamanho do CSA. E agradou a todos os grupos que possam existir dentro do CSA. E acredito que depois de ontem nós temos um só CSA, né? O lema do clube saiu fortalecido, que é a União em Força.